Olá, pessoal! Sabe do que eu vou falar hoje? Unhas! Por que eu vou falar de unhas e qual tema de unha que eu vou falar? Porque você que é inscrito no nosso canal ou inscrita no nosso canal pediu. Porque você que segue a gente lá no Instagram, no Facebook, pediu. Aliás, se você não conhece, aqui tá nosso Instagram e Facebook pra você clicar e ir lá conhecer. E se você tá aqui pela primeira vez no nosso canal, eu te apresento o canal Dermarte, que é um canal de Dermatologia, Beleza e Arte. Hoje o nosso tema vai ser Dermatologia e a gente vai falar de uma doença da unha, que é a doença onicomicose. Vamos lá? E a micose de unha tem aí vários nomes populares. A micose de unha é um nome aí típico, mas também tem o nome de unheiro, tem de unha fofa, de unha esfarelando, de unha descolando, tem vários outros nomes. E o nome médico, que a gente vai colocar aqui embaixo, que é mais difícil, chama onicomicose, que é a micose da unha. E a gente vai falar desse tema hoje, eu vou responder várias perguntas sobre o que é a onicomicose, o que é a micose de unha, o que causa a micose de unha, se ela é transmissível, como que você pega, se ela é transmissível, se tem tratamento, se tem cura. E no final vou dar, inclusive, aí umas dicas do que você pode fazer em casa. E nesse vídeo vai ter dica caseira sim, vai estar lá no final do vídeo. E qual que é a primeira pergunta que a gente tem que responder é, o que é a micose de unha? A micose de unha é quando um fungo invade e infecta a sua unha. E o que é um fungo, gente? Só pra lembrar, o fungo faz parte da família dos cogumelos, ó. Vai aparecer aqui o cogumelo do Mario Bros, outros tipos de cogumelo que a gente come aqui. Fungos são esse reino de seres vivos que um tipo dele infecta as nossas unhas. E tem vários tipos de micose, a gente sabe que não só da unha, mas também do pé. E eu vou falar importante aqui da micose do pé, porque a micose de pé tem a ver com a micose de unha, como eu vou explicar aqui já, já. Então, quando um fungo invade a sua unha, a gente chama de onicomicose, micose de unha, unheiro, unha fofa, e todos esses nomes que vocês já viram aí. Vamos pra próxima pergunta que todo mundo quer saber. Todo mundo sempre quer saber como que se pega essa micose, né? Como que pega a micose de unha. E o mecanismo é por transmissão. Então, pode transmitir de uma pessoa pra outra? Pode sim. Então, se você compartilhar calçados, meias, isso pode ser transmitido sim. A maior forma de transmissão não é compartilhamento de sapato. A maior forma de transmissão é você pegar do ambiente. Então, que ambiente que você pode pegar micose? Piscina, academia, vestiário, lugares em que você anda descalço, como parques públicos. Ou seja, diversos lugares onde você vai pisar ali, descalço ou descalça, e contrair este fungo primeiro no seu pé, né? Não necessariamente na unha. Aí você começa com uma micose ali no pé, essa micose pode se espalhar e atingir a unha. É um mecanismo muito comum. A micose pode começar também na unha, mas é mais raro. É quando a unha, às vezes, sofre algum trauma, alguma coisa assim, e o fungo é inoculado diretamente na unha. Mas a grande parte das micoses de unha começa com um fungo se desenvolvendo ali no seu pé e contaminando a unha. Outra forma importante de pegar micose de unha, que eu vou falar aqui, que é uma coisa nova, é quando você pega micose de unha por usar aquelas unhas artificiais. Seja unha de gel, unha de porcelana. Vocês mulheres conhecem bem que cola por cima da sua unha natural. E essa colagem que faz a unha ficar fechada, abafada, permite com que o fungo ali se desenvolva. Você tem um ambiente que não é mais natural, é artificial por conta dessas unhas postiças. Como a gente coloca a mão em todos os lugares e mete, acaba o fungo aproveitando que tem uma casinha ali pra ele crescer e cresce, tá? Então essas são as formas como vocês podem pegar e transmitir fungo das unhas. Outra coisa que as pessoas querem saber são os sintomas de micose na unha, né? E em geral, no começo, a micose de unha não tem sintoma, tá gente? No começo, o que você consegue ver sem sentir nada é uma alteração ali no local. Uma mudança de cor, uma mudança de formato, um descolamento da unha. Sem ainda apresentar nenhum sintoma. Mas se você não cuida, isso daí pode evoluir. E a unha começa a se deformar, se descolar, crescer realmente ali. É uma queratina quenteão por debaixo da unha, que eu já vou explicar o que é. E daí você pode começar a ter dor no local. Pode começar a incomodar quando você coloca o calçado. A pessoa pode ter dificuldade de andar pela dor, então dificuldade de locomoção. Entre outras coisas, daí são sintomas. E uma das coisas que importa muito na micose de unha é o impacto social e psíquico. Porque as pessoas ficam bem chateadas, às vezes, quando o quadro tá mais avançado. Elas começam a ter vergonha de andar sem calçado, de chinelo havaianas. Ou andar na praia descalço. Porque não querem mostrar aquela alteração. Então causam uma repercussão aí na vida da pessoa. De ficar até com a autoestima abalada. E é por isso que é importante tratar. Não só por isso, eu vou falar também porque é importante tratar mais pra frente. E como eu prometi falar dessa alteração que começa a crescer uma massinha por debaixo da unha. Que faz parte aí das alterações. O que é essa massinha que às vezes cresce ali por debaixo da unha. Que as pessoas tiram. Às vezes tem até um cheirinho ruim. Aquilo ali é queratina e fungo misturado. Queratina faz parte da nossa camada da pele. E a unha, essa parte dura da unha, é feita de queratina. Assim como o cabelo, né? Tem até xampus, esmaltes e outros produtos que vocês podem ver que tem queratina. E a queratina é um componente natural da nossa pele. O fungo come queratina. E daí, ali naquele processo que você começa a ver na unha descolada. E o fungo que vai crescendo por debaixo dessa unha. A gente começa a ver um descolamento da unha. E a formação de uma massinha que incomoda as pessoas. Essa massinha é a queratina ali que já foi digerida pelo fungo e restos, né? E também sujeiras que acabam se juntando ali debaixo da unha. Então às vezes você vê restos de pelinho da meia e outras sujeiras. Então é uma coisa bem incômoda pras pessoas realmente. Outras alterações que são muito comuns, eu vou falar nos tipos de micose. Que eu vou citar porque tem alguns tipos de micose de unha. E aí eu vou descrever como que cada uma tem ali as suas características. Outra pergunta é quem é mais afetado pela micose de unha. Em geral, os homens são mais afetados que as mulheres. Tem mais homens com micose do que mulheres. E os adultos tem 30 vezes mais chance de ter do que as crianças. Então é possível ter criança? É, mas é bem mais raro. E conforme a idade vai aumentando, vai aumentando a chance. Tanto que os idosos são mais acometidos pela micose de unha do que os adultos jovens, por exemplo. Mas isso é uma coisa progressiva que vai aumentando com a idade. E a próxima pergunta é se todos os tipos de micose são iguais. Micose de unha, não. São diferentes, né? Tanto que a gente nota que tem algumas pessoas que a micose começa da ponta da unha e vai crescendo em direção à raiz. Que essa é a chamada distal lateral. Então geralmente ela começa pela lateralzinha, vai crescendo em direção ao dedo mesmo. Tem um outro tipo que chama branca superficial. Aqui o próprio nome já diz, ela é bem superficial, branquinha. Parece uma descamaçãozinha na unha. Mas que ainda não causa descolamento nem nada. Então esse é um tipo de micose. Tem um outro tipo que chama endonix. Que é quando a micose está crescendo por dentro da unha. Ela não está nem embaixo, aquela massinha por baixo. E nem é a branca superficial. Ela está crescendo dentro mesmo da unha. E aí fica parecendo um branco leitoso, um opaco. Como se fosse um plástico opaco. Tem um tipo que é a proximal, tá? Essa proximal é uma que a micose começa daqui. Da raiz e vai crescendo aqui em direção à distal. Então às vezes você forma uma coisa alterada. Uma mancha aqui mais próxima da raiz da unha. E um último tipo que é mais raro. É a micose por candida. E eu não estou falando da candida produto de limpeza, tá pessoal? Eu estou falando da candida fungo. Porque tem um fungo que se chama candida. Que dá outras doenças, por exemplo, como candidíase. E que pode acometer a unha. Mas ela é mais incomum em pessoas que não tem algum tipo de imunodeficiência. Ou algum problema que favoreça esse fungo a crescer. Então eu falei cinco tipos de micoses de unhas diferentes. Com aí algumas alterações da unha que também são diferentes. E as coisas podem se sobrepor. Você pode ter mais que uma ao mesmo tempo. Mesmo porque você tem 20 unhas. E você pode ter acometimentos diferentes em cada unha. Outra coisa interessante. É que as unhas da mão são muito menos acometidas que as dos pés. Então a micose de unha é muito mais frequente no pé do que na mão. Por quê? Porque é muito mais incomum você ter micose na mão. Como a gente tem micose no pé. Então você tem o pé de atleta. As micoses de pé. Que daí acometem a unha do pé. A mão isso é muito mais raro, tá? Existe micose de unha na mão? Existe. Um dos exemplos que eu falei é por conta das unhas de gel ou de porcelana. Mas pessoas que mexem com muita água, que ficam com a mão muito úmida, que roem unha, ou que tem mania de ficar cutucando por algum tique nervoso. Essas podem também ter micose de unha na mão. Que é mais raro, mas não é tão raro assim. E aí a gente vai falar agora dos tratamentos de micose de unha. Eu vou falar de tratamentos. Só querendo chamar a atenção pra vocês que o tratamento da micose de unha se torna cada vez mais frequente e importante. Porque o número de pessoas com micose de unha no mundo, ou seja, essa doença vem crescendo em número no mundo. E acredita-se que seja porque as pessoas estão ficando mais velhas, a população está envelhecendo. E portanto, como eu falei que dá mais em adultos e idosos, isso está se tornando mais favorável pra micose de unha. E vamos falar aí de vários tipos de tratamentos. E eu vou falar aqui no final também de dicas de tratamento caseiro. Então o tratamento da micose de unha, ele tem alguns tipos. O mais frequente é o tópico, ou seja, aquele que você aplica o remédio diretamente na unha afetada. Como que funciona isso? Ele pode ser em gotas ou até em esmalte. Eu gosto muito dos esmaltes com remédio, porque o esmalte fica grudado ali na unha mais tempo. Então existem esmaltes prontos em farmácia, existem esmaltes manipulados, que vem com antifúngicos. E que você aplica na unha. Aquele antifúngico fica presente ali junto com esse esmalte durante alguns dias. E periodicamente você limpa, reaplica e eu vou dar uma dica pra vocês. Uma das coisas aí, dica, dica, dica. Uma das coisas aí pra vocês cuidarem da unha e diminuírem a chance de micose. E também durante o tratamento tópico, é manter a unha sempre curtinha. A parte que está descolada vocês eliminam, cortam. Mesmo que, por exemplo, pegue 50% da unha. Tem que cortar essa parte descolada. Tá? A parte descolada. Eu não estou falando da parte que está com alteração de cor, tá, gente? Sabe aquela parte da unha que já está morta mesmo e você nem sente a hora que você tira? É essa parte que eu estou falando. Aí vocês tirem essa parte, lixa com lixa descartável, aquela lixa que depois vocês vão jogar fora. Deixa a unha mais lixadinha, limpinha. E aí aplica o esmalte com medicação. Isso vocês fazem duas a três vezes por semana, de acordo com o remédio que foi prescrito pra vocês pelo seu médico dermatologista, tá bom? Esse é um tipo de tratamento, o tópico. Vamos falar agora do tratamento que não é tópico, o tratamento via oral. O tratamento via oral tem diversas medicações que podem ser usadas de antifúngicos. E ele é feito com supervisão médica, tá, pessoal? Não é pra vocês comprarem nenhum antifúngico na farmácia e saírem tomando porque os antifúngicos têm efeitos colaterais. E muitas vezes antes da gente, né, nós médicos e dermatologistas prescrevermos esses remédios, a gente pede exame de sangue pra ver se tá tudo bem no teu exame de sangue, com o fígado e tudo mais, pra daí te dar o antifúngico. Pra esse remédio não sobrecarregar o teu organismo, caso você esteja com alguma sensibilidade antes de começar. E o tratamento tanto tópico quanto o via oral é um tratamento longo, tá? A micose de unha, em geral, demora pra ser curada e as pessoas não têm muita paciência. Ai, não funcionou! Gente, o tratamento às vezes demora 6, 12 meses, 18 meses, um ano e meio tratando pro que tava aqui alterado na unha desde a raiz até a ponta ir melhorando. Então tem que ter paciência e ser disciplinado ou disciplinada nesse tratamento. Os tratamentos via oral, então, são na forma de comprimidos, que a pessoa pode tomar desde uma vez por semana, em algumas formas, passando por pulsos mensais. Então a pessoa toma uma semana do mês e descansa três. Tem outros métodos que você toma duas semanas direto no mês e descansa duas semanas. Então tem várias formas de acordo com o remédio. Tem alguns que é um comprimido por dia, outros são dois comprimidos por dia. Então tem aí várias formas que vocês vão se adaptar de acordo com o fungo que tá sendo tratado ou com a opção que o seu médico fez. Os tratamentos via oral são efetivos, funcionam, mas geralmente a gente faz eles associados ao tópico, então associados ao esmalte ou às gotinhas, e demoram alguns meses pra produzirem resultados. Outros tratamentos que são tendências aí dos últimos anos, também na moda, digamos assim, são os tratamentos com luzes. E quais que são? Os lasers, então tratamento a laser, e a terapia fotodinâmica. Tem gente que procura na internet com o PDT, que é a sigla em inglês, né? Photo Dynamic Therapy. Esses tratamentos com luzes funcionam? Funcionam, mas não isoladamente. Por quê? Porque se você não fizer o tratamento tópico e sistêmico que eu acabei de falar, com esmalte e com remédio, só o tratamento com laser e PDT, terapia fotodinâmica, não vai curar. Ele até causa uma melhora estética da unha, de ficar visualmente às vezes melhor, mas vai voltar o fungo ali e vai estragar a tua unha de novo. Então, os tratamentos com luzes, eles são adjuvantes, ou seja, eles são auxiliares, complementares aos outros tratamentos. Eles ajudam, mas não curam sozinhos. Então, o tratamento a laser e PDT funciona? Funciona quando você estiver fazendo também os outros tratamentos juntos. Uma última dúvida em tratamento de unha, que todo mundo pergunta é E arrancar, doutor? Posso arrancar minha unha? Não vai resolver essa arrancada e nasce uma boa? Antigamente, se fazia isso, de arrancar a unha para tentar nascer uma nova. E o que se viu, depois de se observar há muitos anos, é que a unha nova sempre voltava também com micose, tá? Não nascia uma unha boa, saudável. Então, o tratamento simplesmente arrancar cirurgicamente a unha para ela ser uma nova foi abandonado. Hoje em dia, você não vê pessoas fazendo isso com sucesso. O que a gente tem hoje em dia, às vezes, é como eu expliquei aqui anteriormente no vídeo para vocês. Você tirar a parte morta da unha, que está descolada, para facilitar a penetração dos remédios. Então, isso está certo. Você tira a parte morta da unha para ajudar no tratamento. E tem avulsões químicas que a gente faz. Como que é uma avulsão química? A gente usa, por exemplo, ureia em concentrações altas, que vocês não encontram em farmácia. A gente manda fazer a 40, 50% que são fortíssimas, em oclusão em cima da unha. Isso faz com que a unha amoleça. Então, a unha de uma coisa dura, como um casco, ela começa a ficar molinha. E a gente consegue raspar, lixar, remover essa unha com mais facilidade. Sem cortar a pessoa, sem sangrar, sem machucar, sem doer. E aí, a gente tira uma parte da unha ali que já está morta e doente, cheia de fungos. Dá uma limpada, uma higienizada, para daí virem aqueles tratamentos que eu falei. O esmalte, o remédio vioral, o laser, e conseguirem fazer efeito. Então, às vezes, essa avulsão química, essa remoção química, é feita para a unha poder receber melhor os outros tratamentos. Então, não é o tratamento de avulsão química ou a remoção cirúrgica que vai curar a micose de unha. Às vezes, a gente faz isso para introduzir os outros tratamentos. Outra dúvida que as pessoas têm é... Ah, mas a micose, às vezes, não tem sintoma. Eu preciso fazer esse tratamento todo, todo esse trabalhão aí que você falou? Gente, é recomendável, sim, tratar a micose de unha. Por quê? Porque a micose, ela quebra ali a barreira de proteção que a unha te dá e permite com que germes, bactérias, possam entrar no teu organismo através daquela barreira quebrada e gerar infecções. Então, muitas vezes, a gente ver isipelas, celulites e outras doenças infecciosas que começaram por uma portinha de entrada lá no pé. E aqui vai tocar um alerta agora para a gente chamar especial atenção as pessoas que têm diabetes, os diabéticos. Porque a gente já sabe aí, na cultura popular, que os diabéticos têm uma dificuldade de cicatrização e tudo mais. Todo mundo fala, olha, cuidado com o pé do diabético. Isso é verdade. E a micose serve de uma porta de infecção nesses pacientes diabéticos mais fácil do que em pessoas sem diabetes. E por isso, esses pacientes têm aí especial indicação de tratar, sim, a micose de unha e outras micoses do pé, tá? O pé de atleta, a micose de unha, aquela que dá bolinhas de água na planta do pé. Tudo isso deve ser tratado para evitar com que o diabético possa ter outras infecções por essa micose. E uma última pergunta que me fizeram, e eu acabei não falando lá atrás, é como que você tem certeza que é micose de unha? Como que diagnostica que é uma micose de unha? Será que é só no oleômetro mesmo? Bom, muitos médicos, e inclusive eu, muitas vezes a gente diagnostica só por achados, como eu expliquei. Aquela branca superficial, que é uma micosezinha superficial, aquela massinha embaixo da unha e outras coisas. Mas tem alguns pacientes que fazem e fazem tratamento, não funciona, e eles falam, ah, já tratei, eu quero fazer um exame para ter certeza de que é micose. Ou o médico mesmo fica em dúvida e pede um exame, que é um exame para tentar diagnosticar. Esse exame se chama micológico direto e cultura para fungos, tá? Esse exame tem que ser colhido, muito bem colhido, senão ele dá errado. E tem uma sensibilidade baixa, que significa que, mesmo pessoas que têm sim micose, o exame pode dar negativo. Então ele não é um exame ali 100% confiável. Mas é um exame que pode ser feito para diagnosticar. Outro exame que a gente faz, às vezes, é tirar um pedaço dessa unha, aquele pedaço que já está morto, que você vai descartar, e mandar ele para análise, para biópsia ou para cultura. Isso é possível também, tá? E tudo isso deve ser feito, claro, em laboratório ou com o próprio médico colhendo. Então é assim que a gente diagnostica, sem ser só no visual também. E, finalmente, vamos às dicas caseiras, que vocês ficam ansiosos e ansiosas, todo mundo me pede. Tem dica caseira nesse vídeo? Tem sim. Eu vou falar aí de várias coisas que vocês vão pesquisar e ver na internet, e tenho certeza que vocês vão acabar vendo nos comentários aqui também, porque tem gente que vai comentar sobre isso, que são coisas que vocês podem usar na unha para ajudar a tratar. Caseiro mesmo, sem ser nem de farmácia. E aí eu vou falar o que tem mais funcionado, inclusive, através de estudos científicos, e menos funcionado. Uma das coisas que as pessoas citam muito são óleos essenciais como melaleuca, alecrim, cravo e copaíba. Ou seja, você passar esses óleos diretamente na unha, ou colocar alguma coisa neles e ficar aplicando na unha. Funciona. Olha, o que tem mais evidência é o óleo de melaleuca. Óleo de melaleuca ajuda, tá? Muitas vezes ele não cura, mas ajuda a controlar a micose de unha. Então, melaleuca, você usaria ali o óleo duas vezes por dia. E aí, alecrim, cravo, copaíba, tem menos evidência. Não é que não funcione, mas tem menos evidência esses óleos essenciais. Outra coisa que eu vi, que falam muito na internet, é bicarbonato de sódio. E aí tem várias fórmulas que eu vi lá. Tem gente que coloca com algodão. O bicarbonato, ele vai mudar o pH do local, né? Porque ele é extremamente alcalino. E pode ser que diminua a proliferação do fungo. Mas tome cuidado, porque ele também pode irritar a pele em volta e tudo mais. Então, cuidado aí. Não é muito efetivo, não é descrito como tratamento médico. Então, eu não recomendo. Mas é uma coisa que vocês vão ver aí na internet. Outra coisa é passar alho na unha, ou o alho ser colocado nesses óleos, que eu falei pra vocês, nos óleos essenciais. Um pedacinho de alho ou alho macerado, trituradinho. Eu vi já várias pessoas colocando, fazendo o alho em óleo, curtindo e aplicando isso daí. Acredito que mal não faça, mas não tem nenhuma evidência também de que funciona. Se quiser fazer, tentar e depois contar aqui nos comentários, pode fazer. Eu, pessoalmente, não recomendo. Eu recomendo os tratamentos clássicos que a gente faz no consultório. E a única coisa que eu gosto e deixo meus pacientes usarem em casa é o óleo de melaleuca, fora os remédios que eu prescrevo, tá, gente? Então, essas foram as dicas caseiras do nosso vídeo. Se você curtiu tanto as dicas caseiras, quanto todas as informações que eu trouxe aí sobre micose de unha, deixa a tua curtida aqui, porque é importante pra gente, pra esse vídeo ser disparado pelo YouTube e pra outras pessoas. E você mesmo pode fazer isso. Você mesma pode fazer isso, clicando aqui no botão compartilhar e mandando esse vídeo pra outras pessoas poderem ver também. Obrigado. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo e até o próximo vídeo.